Tom, sai daí Tom, olha o que tava feito da mulher rapaz Olha lá, tem que ir Já? X2 Mais uma Calma aí que eu cortei aquele careca lá de trás E aí Ricardo, beleza? Estou aqui na queda livre Vem fazer seu primeiro salto de paraquedas É isso? Vai saltar aqui com o pagão Você vê o que é o Ricardo? Vamos lá, já começamos com uma foto bonita Vamos treinar o salto, bora Aqui ó, de costas pra cá, pode ver And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up In the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high Chilin' like a villain, diabolical the bunny Rockin' on that road by fashion police get up off me Skinny jeans is off the scene And five before the coffee E aí, meu garoto? Tranquilo! Muito bom, cara Gostou? Da hora, porra, tá voando Tá aí, cargou Vamos pira pra direita aqui Aê, marom Pira pra direita agora A gente tá indo pra coisa Até próximo salto, valeu Valeu Gostou? Sentiu o segurado? Por isso não dá pra explicar o salto paraquete Só o pessoal fazendo, né? Venha por ti, galera Que se vão assistir aí, pode vir O cara fez o primeiro salto aqui, ó E tá falando que é bom Vem vocês também No canal depois Elisângela Elisângela É você agora, hein? Letícia, Léo Letícia, Léo, toda a galera Valeu, garoto Valeu Obrigado por ter vindo na Queda Livre Tamo junto Vamos lá ver, Elisângela Vamos Vamos lá